Nesta segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial do Refugiado e só no ano passado o Brasil recebeu quase 30 mil pedidos de refúgio a grande maioria de pessoas vindas da Venezuela Abílio é venezuelano e buscou refúgio em Belém há três anos para fugir da crise econômica e política no país de origem diz que faltava tudo, até comida e remédios que não valia nada aqui para manter a família No Pará ele conseguiu abrigo e alimentação, mas nada de emprego ainda A gente ainda percebe um desconhecimento do empresariado brasileiro sobre as possibilidades de contratação de pessoas refugiadas, de pessoas estrangeiras Só no ano passado, venezuelanos foram responsáveis por quase 80% dos pedidos de refúgio no Brasil, seguidos de angolanos e haitianos O norte foi a região que mais concentrou solicitações de centenas de países com 72% do total Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Observatório das Migrações Internacionais nesta segunda-feira, dia do refugiado e data de comemoração dos 25 anos da lei de refúgio Quase 300 mil pessoas pediram refúgio no Brasil em 10 anos Em 2021, foram mais de 29 mil E na comparação com 10 anos atrás, o crescimento de solicitações é de quase 2 mil por cento Homens de até 39 anos foram maioria Para essa pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp os dados indicam a necessidade de mais políticas públicas não só para inserção no mercado de trabalho Nós vamos precisar pensar um pouco como será a política linguística como é que nós vamos ter esse acolhimento a questão das escolas Vamos exigir políticas sociais diferenciadas